Eu não sei no que você acredita, mas se você acabou de se formar em humanas e se interessou por esse vídeo, talvez exista uma pulga aí atrás da sua orelha se perguntando Qual vai ser o próximo passo desse cara, bicho? Entendeu não? Talvez você tenha ouvido falar que não existe muitas oportunidades no seu segmento. Mas, bicho, isso tá tudo errado, tá? Sabe por quê? Porque não é sobre atuar apenas como um profissional genérico ou um holofote do seu nicho profissional. É sobre atuar nos bastidores de pessoas, empresas e entidades. É nesses bastidores que muitos sub-inichos estão escondidos. Por exemplo, você pode até não ter se dado conta, mas por trás daquele profissional que você admira, existe uma série de outras pessoas que não aparecem ou que pelo menos não são percebidas por você. Pegue a ficha técnica de cada um deles pra você ver. Preste atenção aí nos letreiros iniciais e finais de um filme, de um jornal. Preste atenção na equipe do seu time ou do seu atleta de coração. Tem toda uma equipe por trás, né? É tipo eu quando eu atuava como músico e instrumentista, acompanhando vários cantores e bandas daqui de Manaus. Quem levava a fama eram eles. Eu e os meus colegas de palco éramos apenas parte da cozinha, né? O pessoal que fica atrás, caso você não saiba, são os músicos da cozinha. Enfim, depois de um certo tempo, eu tirei a vergonha da cara e passei também a ser cantor. Foi pensando nisso que eu cataloguei mais de 500 sub-nichos incríveis da área de humanas que são extremamente lucrativos e que estão esperando aí por pessoas como você, com as suas habilidades, com a sua paixão, com o seu potencial e com o seu conhecimento. Sem dar a de humanas, você basicamente pode aplicar o que aprendeu na faculdade pra poder se tornar um especialista em pelo menos um, tá? Um só de nove grandes nichos. Esses nove grandes nichos são áreas como estilo, produtividade, relacionamentos, marketing, negócio, finanças, liderança, motivação e até mesmo espiritualidade. Mas como eu falei, o segredo não tá no grande nicho. A grande sacada é você encontrar e explorar de forma tranquila e confortável pra você as brechas que cada um desses nichos oferecem através de sub-nichos que você possivelmente nunca se tentou de explorar, bicho. Não importa qual seja a sua área de formação, se você é da área de humanas, você pode usar o que aprendeu na faculdade para poder se tornar um especialista em algo que realmente ama dentro desses sub-nichos, mesmo que você ainda não se considere preparado aí o suficiente. Vai dizer que você nunca ficou puto da vida quando viu gente muito menos capacitada que você trabalhando e ganhando dinheiro. Mas antes de falar sobre esses sub-nichos, deixa eu me apresentar. Logo no começo do vídeo eu falei que eu não sabia do que você acreditava, né? Pois bem, eu me chamo Rafael Freire, sou conhecido como Enfim Desempregado, eu falo de Manaus, bem no coração da Amazônia. Como estrategista digital, eu ajudo empreendedores de todo o Brasil a venderem mais a partir das próprias histórias e estratégias digitais. Como idealizador do projeto Enfim Desempregado, eu trabalho ajudando profissionais como você a viverem de suas apresentações e consultorias, sem que precisem de atender da CLT. Como eu já adquiri uma certa bagagem, por ajudar várias pessoas, profissionais e empresas de vários segmentos, eu passei a entender que o nosso segmento de Humanas é simplesmente um dos mais simples de se trabalhar, ao mesmo tempo que pode ser lucrativo, prazeroso, divertido, e principalmente ele pode trazer muita satisfação pessoal quando você está trabalhando em algo muito maior que você, muito maior do que apenas o seu próprio umbigo. Quando você começar a receber elogios e depoimentos sinceros sobre o seu trabalho de pessoas que foram ajudadas por você, você com certeza vai passar a entender do que eu estou falando. O mais importante é você abrir a mente e começar a pensar fora da caixinha do emprego tradicional de carteira assinada. Eu falo isso porque eu sei que muitas vezes as vagas disponíveis no mercado nem sempre são alinhadas com as suas verdadeiras habilidades e interesses. E aí o que acontece? Ainda que você consiga uma tal oportunidade aí no mercado de trabalho, você pode acabar se sentindo preso em um ambiente que não lhe dá a liberdade de conduzir o seu trabalho dentro dos seus valores e dentro daquilo que você acredita. E aliás, foi por isso que eu saí do meu primeiro único emprego que só durou de novembro de 2004 a maio de 2005. Seus meses. Então de lá pra cá eu enfim sou desempregado. Tá ligado o nome do projeto, né? Agora fala pra mim aí, como é que seria se você pudesse trabalhar com o que realmente ama aplicando tudo o que você aprendeu na faculdade em sub-inichos extremamente lucrativos? É isso que o meu livro, me formei em humanas. E agora vai lhe mostrar. Ele vai lhe dar acesso ao mundo de possibilidades que você provavelmente nem sabia que existiam. E vai lhe mostrar como aplicar as suas habilidades e os seus conhecimentos para ajudar pessoas de uma forma muito mais direta e impactante do que o emprego tradicional poderia oferecer. Ao ajudar as pessoas, você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro de forma mais rápida e eficiente e vai poder realmente fazer a diferença no mundo. E aqui um detalhe. Empresas são feitas de pessoas, tá? Esse é o pulo do gato. E mesmo que você já esteja trabalhando na sua área, esse livro digital vai lhe mostrar como expandir ainda mais as suas habilidades e conhecimentos para poder alcançar novos horizontes e alcançar o seu verdadeiro potencial profissional. É uma oportunidade incrível para poder se tornar parte de algo muito maior e fazer a diferença na vida de quem adora o seu jeito aí e precisa do que você faz. A única coisa que você vai precisar fazer é pensar aí fora da caixinha do emprego tradicional, bicho. Se você é da área de humanas, não perca mais tempo aí procurando um empreguinho que não lhe dá a liberdade de ser você mesmo. Não faz sentido você ficar estagnado em busca de um emprego ou ser CLT num trabalho chato, estressante e pouco gratificante. Se você acha que as suas opções profissionais se limitam apenas a ser CLT e esperar por uma oportunidade, você está se limitando a um pequeno pedaço do quebra-cabeça do seu potencial, bicho. As oportunidades já estão aí na sua frente. Você só precisa estar preparado para poder enxergá-las. Quer saber como? Elas podem aparecer em conversas casuais com seus amigos, em notícias que você lê, nas compras que você faz ou até mesmo das próprias habilidades e interesses que você naturalmente já tem. E é o que acontece. Com a crescente popularidade da internet, as possibilidades estão se disponibilizando ainda mais. A internet permite que você alcance o público global e as redes sociais tornam isso muito mais fácil do que nunca, né? Você poder se conectar com pessoas que estão procurando exatamente o que você tem a oferecer. Com o Meludo Digital, eu vou lhe ajudar não só a identificar essas oportunidades, como também eu vou lhe mostrar como aproveitá-las de maneira estratégica e eficaz. Lembra que eu disse no começo que existem nove grandes nichos e que é dentro de cada um deles que você pode explorar sub-nichos lucrativos? E vou dar aqui alguns exemplos do próprio livro para ajudar você a conhecer e expandir as suas possibilidades. Reforçando, esses grandes nichos são Estilo, Produtividade, Relacionamentos, Marketing, Negócios, Finanças, Liderança, Motivação e Espiritualidade. Agora, deixa eu abrir para você aqui alguns segmentos que você pode explorar, mesmo que você ainda esteja inseguro e não se sinta preparado para começar. Sendo da área de Humanas, você pode aplicar todo o conhecimento que você recebeu na faculdade e começar a ganhar dinheiro com aconselhamento presencial ou à distância, treinamentos presenciais ou à distância, coaching, palestras, mentorias, workshops, educação, escrita, consultorias, botando a mão na massa, criando produtos próprios, desenvolvendo softwares, aplicativos e ferramentas, criando conteúdo para a mídia tradicional, criando conteúdo para a mídia digital, fazendo estudos e análises de processos, criando planos de ação personalizados, gerenciando projetos, gerenciando pessoas, gerenciando equipes, gerenciando recursos, desenvolvendo estratégias empresariais, planejando, criando ou executando projetos, sejam eles sociais, empresariais ou particulares. Inovação e empreendedorismo, operações, negociação, inteligência de mercado, propriedade intelectual, saúde, bem-estar, terapias, curadorias, eventos, cerimônias, esportes, vendas, produção de vídeo, música, alimentação. E isso são apenas alguns exemplos de algumas áreas, viu? Porque o que mais tem são possibilidades para você explorar. E o livro Me Formei em Humanas e Agora mostra justamente como você pode aplicar o que você aprendeu na faculdade em mais de 500 sub-nichos extremamente lucrativos. Ao invés de ficar perdendo tempo procurando emprego, você pode começar a ajudar pessoas, empresas e entidades aí da sua cidade diretamente para poder começar a obter resultados financeiros. E aqui, mais uma vez a sacada, as oportunidades estão aparecendo o tempo todo, seja no mundo real ou na internet. Veja aí como você está comigo até agora aqui nesse vídeo, né? Pois é. Adquira agora mesmo o livro Me Formei em Humanas e Agora e descubra como trabalhar com o que você ama e alcançar sucesso pessoal e financeiro. É só clicar no link ou botão que está aparecendo aqui nessa página, uma página assim, acho que aqui embaixo, né? E assim que a sua apresentação for aprovada, o material é enviado diretamente para o seu e-mail. E aproveitando, se você gostar de pelo menos um dos sub-nichos que eu apresento por lá, são mais de 500, né? Se você gostar de pelo menos um, eu tenho um presente especial para dar a você. Mas é a surpresa bebê. E você só vai poder receber quando você passar a ler o livro. Adquira agora mesmo a sua cópia, abra sua mente e faça o que acontece. E aí E aí E aí E aí